Seja bem-vindo a mais um Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre viagem, como se planejar para viajar se você trabalha com arquitetura, se você tem seus projetos, seus clientes, seu escritório, independente do tamanho que ele seja, tá? Eu, nesse momento, estou em uma viagem, estou aqui em São Paulo, tá vendo? Eu vim para um casamento e eu vou dar para vocês quatro dicas, tá? Para vocês conseguirem se organizar quando vocês tiverem que viajar, sem que o escritório fique uma loucura, as obras fiquem perdidas sem você, seus clientes fiquem precisando de você, não te achem, você perca prazo de projeto, tá? O que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristiane Lima. Aproveita a vinheta para arquitetar o seu like e se inscrever no canal. Já estamos aqui em BH, saindo de São Paulo e o primeiro passo para você organizar o seu escritório antes de sair de férias, não fazer um recesso ou ter uma viagem que não estava prevista antes, é você priorizar o que é urgente, né? A primeira coisa é você fazer um checklist com tudo que tem que ser entregue e todas as pessoas com quem você tem que conversar antes de você viajar, né? O que é que você tem que entregar antes de viajar? O que é urgente? Faz um checklist, isso é o primeiro passo. O segundo passo é antecipar as entregas. Por quê? Porque se você tinha alguma entrega para fazer na data que você vai estar viajando ou logo assim que você chegar, não vai dar tempo, né? Você vai ter muita coisa para resolver, às vezes você vai chegar, às vezes não. Você vai chegar e todo mundo vai querer falar com você, né? Cliente, fornecedor, pessoal da obra. Então, você tem que entregar antes, né? Então, se previna para entregar antes tudo que você tinha que entregar na data da viagem ou um pouquinho depois. Dá para você não ter um fluxo muito grande de coisas para resolver quando você voltar. Terceiro ponto. Notifique todos os envolvidos. Se você vai sair para viajar e não estava previsto, ou se estava, se você vai tirar férias, avise seus clientes quando vai ser a data, até qual dia eles devem entrar em contato com você para resolver alguma coisa urgente. Entre em contato com o pessoal da obra. Se tiver alguma obra, eu sou acontecendo e avise. Olha, o escritório vai entrar em recesso na semana tal. Qualquer dúvida, fala com a gente antes. Orçamento que você precisa receber antes de viajar. Cobra o pessoal, fala que você vai viajar. Então, entre em contato com todo mundo, todos os envolvidos dentro do processo dos projetos, para não ter nenhum atraso e nenhuma complicação enquanto você não estiver aqui. Quarto passo. Organize a sua agenda de volta. Antes de você viajar, já deixa tudo agendado. Quando você voltar, o que você tem que resolver? Com quem você tem que conversar? Você tem reunião? Você tem que ir em obra? Já deixa a sua agenda pronta para você já voltar com tudo organizado. E o último passo. Se você tem algum funcionário, estagiário, terceirizado, comunique eles, né? Porque, às vezes, você vai tirar férias e todo mundo vai tirar. É um recesso geral. Então, ok. Mas se você for tirar um recesso e seu escritório for continuar trabalhando, comunique os seus funcionários o que eles têm que fazer. Deixe tudo pré-agendado com eles. Seja terceirizado, seja freelancer. O que eles precisam fazer enquanto você estiver fora. E é isso. Então, cinco dicas para você, quando você for tirar férias, ou fazer uma viagem que não estava programada, ou fazer uma viagem que estava programada para você organizar seu escritório e os seus projetos para você voltar e estar tudo organizado. Tá? Tem mais alguma dica que você acha que deveria estar nessa lista? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou, deixe o like. Se inscreve se você não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa receber essa informação. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí